Para salvar uma vida Versão Brasileira Dublamix Rio Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a vida de Roger Andrew Dawson. Apesar de sabermos que ele ainda tinha muita vida pela frente, agradecemos a Deus pelos 17 anos que passamos com ele. Então, o que você quer fazer hoje? Dessa vez eu descobri. Cara, eu achei o pote de ouro. Vamos ficar ricos. Vamos ficar de castigo de novo? Jake, é o risco que eu estou disposto a correr. Gostosuras ou travessuras? Meninos, estamos no meio de julho. Adorei o que fez com seu cabelo. Você é um maluco, cara. Senhor, nem sempre compreendemos, mas escolhemos entregar nossa dor em Suas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui, boração de oração. Aqui, boração de oração. Isso, Jake, vai! Isso, Jake, vai! O que que é isso? Cora, cora, cora! Cora, cora! Cora! Cora, cora! Cora, cora! Não é mais que o amanhã, girls! Jake! Ah, Jake. Eu sinto muito. Ah, Jake. Que bom que você veio. Vem cá, vocês dois... Vocês se falaram? Ele falou alguma coisa? A última vez foi no primeiro ano, Sra. Dawson. E na defesa, com uma média de 15 pontos e 11 passes, o calor fenômeno de 1,80m, Jake Taylor! Vamos lá! Três gols do Jake Taylor! O que você viu o jogo, cara? Caramba, é aquilo mesmo? É doce, mas foi demais. Vinte e dois pontos e 11 passes. Você ajuda a melhorar a imagem dos caloros. Ah, obrigado. Por que tem um passarinho na sua sacola? Ah, isso? É a mascote da Universidade de Louisville. Eu vou jogar lá um dia. Ah, tá. Você vai à festa? Vou. Quer dizer, que festa? Você é engraçado. Nós podemos ir juntos. Me dá o seu telefone. Tá. E aí, Jake? E aí, Roger? Ah, esse é meu amigo Roger. Eu já tinha marcado com ele hoje. Tem problema se ele for junto? Ah... O nosso carro só tem espaço pra mais um. Se me entende. Tá, espera aqui. E aí? Eu tô vendo coisas... Ou você tava mesmo falando com a Amy Briggs? Tava. Vamos embora. A minha mãe já pediu a pizza. Roger. Eu não posso ir. O quê? Mas eu falei com você antes do jogo. A Amy me chamou pra uma festa. Ah... Tá, tá legal. Bom, pizza fria também é bom, né? E onde é a festa? Você não pode ir. Ah... Saquei. As coisas vão ser diferentes agora. Roger. A primeira vez que eu falei com ele foi no primeiro ano. Uma semana antes do funeral. Tchau. 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 O que foi? Nada. É lindo! Opa, esse é bom! Saúde! Um brinde a nós. É, a nós. A nós. A você. A mim. A mim. Só faltam 80 dias pra você ir pra Louisville. Vai parecer que são 800 com os meus pais. Ah, para, sua mãe não é tão ruim. O meu pai não vai parar de me encher. Jake. Você sabe como ele é. Ele tenta viver seus sonhos frustrados através de mim. Olha só, Jake. Deixa que eu dou um jeito nele pra você. Opa! Olha só que músculos. Você é muito forte. É, acho que consegue encarar ele. É, eu sou forte mesmo. Sabe o que eu acho? Que seríamos pais divertidos. Quem disse que eu quero filhos? Eu disse. Ah. É, esse é um bom argumento. É um argumento muito, muito bom. Para, você vai me fazer derramar. Deixa eu pegar isso aqui. Cuidar. Ah, olha só o que eu escrevi. Uma carta de amor pra você. Seria uma carta de amor? Uhum. Tipo uma carta dizendo que você me ama? Lê logo, vai. Tá legal. Deixa eu ver. Senhorita Briggs foi aceita na Universidade de Louisville. Você passou pra Louisville? É. Pro primeiro semestre? Bom, o seu grande segredo foi revelado. Todo mundo vai saber que você é um gênio. Pois é, eu me esforcei muito pra esconder, mas... Agora podemos ficar juntos como sempre planejamos. Em Briggs, você é incrível, sabia? Te amo. Meia namorada é o máximo! Louisville tá atrás, faltando apenas 10 segundos. Taylor recebe a bola no meio da quadra. Ele está marcado, como sempre. Taylor, avança! Cinco, quatro, três! Ele arremessa! Dois, um! Taylor e a Universidade de Louisville são campeões nacionais! Foi! 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 Amém. Amém. Eu quero fazer isso. O que você está fazendo, cara? Por que quer saber? Nunca se importou. Estamos aqui ao vivo na Escola Pacífica enquanto os alunos chegam pela primeira vez em duas semanas e meia desde que o aluno do terceiro ano, Roger Dawson, abriu fogo na escola tirando sua própria vida. A segurança foi reforçada aqui na escola com a presença da polícia, detectores de metal e checagem de identidade. Temos também a presença de psicólogos no campus. Iremos informá-los sobre qualquer notícia de última hora no desenrolar da história. Eu fiquei tão assustada, você ouviu? Ele tinha cara de louco, eu pensei que ia morrer. Você já tinha visto ele antes? Não, foi a primeira vez. E aí, Jake? Oi, Sr. Will. Te vi no enterro. Não sabia que era amigo do Roger? É. Já tenho um tempo. Você está legal com tudo isso? É, está tudo bem. Já foi a um psicólogo? Não. Deveria. Eu estou bem. Pensa nisso. Roger Dawson choca estudantes ao cometer suicídio. Esse garoto teve sorte de eu não estar lá. Eu estava. Não foi bem assim. E por que ainda estamos falando desse garoto? Essa aberração fez a gente perder três jogos. Doug, cala a boca. Cara, isso é sério. Não, amigo, sério. É o jogo contra ele, Capitã, com cobertura da mídia. O último jogo da temporada com nossos rivais não poderia ser mais emocionante. Voltando 15 segundos para o final do jogo. Jogada é uma! A cara é de 67 a 68. Pela cesta de Jake Taylor. Placar final, a 5.69 e a capitã do 68. Oi, Jake. Oi, Jake. Que sexta, hein? Valeu. Eu te conheço. Do velório do Roger. Você é o pastor. Meus amigos me chamam de Chris. Prazer. Bom, eu só queria me apresentar. Beleza, mas não sou um cara religioso. Eu também não. Eu estava te procurando. Eu vi três olheiros hoje. Eles ficaram impressionados. Que legal. O Doug já te agradeceu por ter salvado a pele dele? Não. Ah, olha, Amy, esse é o Chris. Oi, é um prazer. Prazer. Está todo mundo esperando a gente. Tá. Olha, eu sei pelo que está passando. E se um dia quiser conversar. E aí, vamos lá, garotão. Vamos procurar a mamãe? Quem é ele? O Chris. Hora da festa? É. E aí, beleza? Mandou muito bem nesse jogo, irmão. Beleza? Tudo bem? Olha só, é pra se divertir, tá? A festa vai bombar, parceiro. Legal, o astro chegou, pessoal. O Jake tá aqui, galera. O Jake chegou. Cheguei, tô na área. É seu. Tá. Obrigada. Senhorita. Pessoal. Dá o Jake. O cara que eu sempre posso contar. Jake! 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 Aí, dá uma olhada nisso. Festa de Wizard Wars. Venha fantasiado. Wizard Wars? Uhum. E a melhor parte é que eu entreguei um flyer desse pra um nerd da escola que joga isso e ele jurou que vai vir. Ele vem vestido de feiticeiro. É sério. Tá, você é doido, sabia? Vamos curtir a festa. Não sou não. Não foi comprovado que eu sou louco. Opa! Pepe, 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 pepe. Pepe, pepe, pepe. Eca! Um brinco, Jake. Valeu, galera. É isso aí. Ganhei de novo. Você é um cara de sorte. Sai. Vai arrumar uma pra você. Ela é a que todos querem. Mas o que que é isso? Aí, pessoal. Olha só esse maluco aqui. Caraca, irmão. Que fantasia esquisita. Tu é muito estranho, irmão. Aí. Em que nível você está? O que que foi? Volta aí, irmão. Volta. Vai jogar um feitiço em mim? Foi engraçado. Vai, dança comigo. Vai, dança comigo. Vai, galera. Saca só. Vai, galera. Sujou. Vai, vai. Anda. Sai. É punência. Corre, corre. Vamos saindo. Ouviu a polícia? Vai, se veste. Vamos fazer de novo. Anda logo. Eu não estou brincando. Ah, amor. Eu sei que você quer. Jake. Ah, é? Então tá. Se quiser perder sua bolsa de estudos, o problema é seu. Você mora aqui? O quê? Responde. Seus pais estão viajando? É, estão. Cadê o meu carro? Amy. Amy. Doug. Oi, aqui é o Jake. Cadê você? Ah, você sabe... Sabe onde é que eu tô? Ah, eu ainda tô aqui na festa. E eu nem tô falando com você. A Amy levou o meu carro. Vem me buscar. Me liga de volta. Matthew. Atende o telefone. Ah, é. A sua avó te chama de Matthew. Oi. Ah, aqui é o Jake. E eu tô precisando de uma carona, porque vocês foram embora. E eu ainda tô aqui fora. Sem ter pra onde ir. Cura essa bebedeira e vem me buscar. Me liga. Sei lá. Manda uma mensagem. Me ajuda. E se dane. Ah, e eu odeio esses filmes de mulher. Ah, é? O seu segredo tá bem guardado comigo. Mariquinha. O quê? Entrou um cisco no meu olho. Ah, tá bem. Quem é que tá ligando às onze e meia? Alô? Ah, tá. Aham. Tá bom. Eu já tô indo. Aonde você vai? Ah, e outro garoto bêbado. Não sei pra que eu lavei o carro, né? Olha só. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho de você. Oi. Que bom que veio. Obrigado. Passou da conta, é? É. E aí, Jake? Fiquei curioso. Por que me ligou? Ah, bom. Os meus amigos me largaram aqui e os meus pais iriam surtar. E a namorada? Aí, falando no diabo... Ela levou o meu carro. É, parece que essa não foi a sua melhor noite, né? Ah, ah. Um brinde é isso. Quer dizer... É. Essa não é a minha casa. Família Dawson. É, eu sei. Eu não consigo parar de pensar nele. Ele devia estar numa fase ruim e não o ajudamos. O Roger apareceu no grupo dos jovens uma vez. Num domingo anterior. Deve ter sido o último recurso dele, mas... Não funcionou. Ah, só um minuto, eu já volto. Oi, eu sou o Chris, tudo bem? Roger. É um prazer ter você aqui. De que escola você é? Ah, eu... Com licença. Ah, só um minutinho, tá? Aham. Eu preciso falar com você, tudo bem? Ah, tá. Aí ele foi embora. Sabe... Hoje tinha um garoto querendo entrar na festa. E... Não deixaram ele entrar porque ele não era... Não era descolado o bastante. Olha que ridículo. Ele não era descolado o bastante? Os outros caras... Não queriam o Roger por perto, então... Eu parei de andar com ele. Eles implicavam com ele. Viviam zombando dele. E eu nunca disse nada. Eu sei o que quer dizer, Jake. Mas temos que aceitar a forma como tratamos ele. Eu era o único amigo dele. Eu vi o Roger todos os dias. Andando pela escola. Pelos corredores. E eu não dizia nem oi. Então a gente tem do que se arrepender, né? Ah, e você mora ali na esquina, né? É. Escuta... O que quis dizer quando disse que não era religião? Eu não sou religioso. Eu não sou religioso, porque não se trata disso. Mas você não é pastor? Sei lá. Você devia ir lá amanhã. Só para descobrir. Olha, eu não sei, não. Não é a sua praia, né? Largar a minha família numa sexta à noite para buscar um garoto bêbado também não é a minha. Não é a sua própria família. Hã? Não é a minha família. Não é a sua própria família. Hum. A minha família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, querido. Como foi a viagem? Que pena que perdemos seu jogo. Nós tentamos voltar ontem à noite, mas seu pai tinha tanto trabalho. Cadê ele? Fiquei sabendo que você foi o herói do último segundo de novo. É, pai, foi demais. Quando o Doug arremessou a bola, eu sabia certinho pra onde ela ia. Aí, faltando um segundo, eu fiz a cesta e caí no chão. Então você tem muita coisa em jogo, Jake. Não vai dar uma de kamikaze com a bola, tá legal? Mas, pai, eu... Olha, eu só tô dizendo. Você sabe como é fácil se machucar e perder a bolsa de estudos? Você não conseguiria passar de outro jeito. Não com as suas notas. Use a cabeça, filho. Estou atrasado. Ligo mais tarde. Vai trabalhar domingo? Mas você acabou de chegar. Alguém tem que sustentar a casa. O seu pai quis dizer que estamos orgulhosos de você. É, eu senti isso no único jogo em que ele apareceu. Ele tem muito trabalho no escritório. Mãe, para de ficar defendendo ele. E ele só... Ele não entende. A vida é minha, não é dele. Aonde você vai? À igreja. A vida é minha, não é dele. Já passaram por isso. Não? Precisamos abrir nossos corações. A minha parte preferida é o versículo 8. Ele diz, lembrem-se. Por que nós precisamos nos lembrar? Será que nós esqueceríamos de Deus? Jake Taylor? O que o versículo diz? O que... O que está fazendo aqui? Como assim? Você não parece o tipo que vem à igreja. Ah, eu... Só tô procurando o Chris. Ele tá lá atrás. Já tá quase acabando. Vem. Oi, Dani. Que bom ver você. Diga ao seu pai que os sermões dele ficam melhores a cada domingo. Você vai ficar igualzinho a ele. Seu pai é o pastor? É, mais ou menos. É Jake, não é? Sinceramente, gente. Não adianta. A gente só lê a vida e não dá nada em prática. Bem-vindo ao nosso grupo. E... Aqui está o seu crachá. O que é isso, dia do arco-íris? Ah, você não recebeu minha mensagem? A gente não aplicar nada... Ah, tudo bem. Você pode pegar esse emprestado. Obrigado. Então é o seguinte, galera. Nós podemos saber todas essas coisas e ler esse livro até os mullets voltarem à moda. Aquela garota sinistra. Enquanto a gente não mudar a nossa vida e permitir que ele tome conta dela, é tempo perdido. A gente tem que se perguntar, o que eu vou fazer a respeito disso? Eu vou terminar. Vocês já estão entediados, mas preciso perguntar uma coisa. O que fariam por 20 dólares? Beijariam a boca de um cachorro? Levariam a mãe de vocês para uma festa? Eu levaria sua mãe. Ela é bonita. A gente já sabe o que o Billy faria. Faríamos coisas malucas por 20 dólares, mas o que você faria por um centavo? Levaria sua mãe a uma festa? Beijaria a boca de um cachorro? O engraçado é que nós tratamos as pessoas dessa forma. Algumas merecem nossa atenção, enquanto simplesmente ignoramos outras como se não tivessem valor. Semana passada, eu fui ao velório do Roger. Alguns de vocês não sabem, mas o Roger procurou nosso grupo no domingo anterior ao... É fácil culpar. Mas semana passada, o Roger olhou para a vida dele e pensou que não valia mais a pena. E o que ele pretendia encontrar aqui, obviamente, ele não encontrou. Dá para entender isso? Porque se não, as consequências são enormes. Você não quer fazer isso, cara. É tarde demais, Jake. Como se você se importasse. E aí, Jake? Você veio? Tá legal depois de ontem à noite? Tô. Só desculpa o atraso. Ah, tranquilo. Que bom que veio. Gostei do que você falou. Valeu. Eu fico feliz em saber. E aí? A namorada ainda tá com o seu carro? Tá. Olha, se puder esperar dez minutos, te dou uma carona, tá? Claro. Beleza, chega aí. Joey, se erra, fala aí, Mike. Ronnie, Max. E aí, beleza, cara? Bom te ver, hein? Posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Por que acha que ele fez isso? Roger. Eu também andei pensando nisso. Se ele simplesmente pode tirar a própria vida desse jeito, qual o sentido das coisas? Eu sei lá. Esse tipo de coisa faz a gente pensar, né? Quer saber? Eu passei a minha vida inteira tentando ser um astro do basquete. E no fundo, pra que isso serve? O meu pai é um cara bem-sucedido, mas ele e a minha mãe não são felizes. Eles se odeiam. Pelo menos o Roger não tá mais sofrendo. É, pois é. De repente, a vida é um pouco mais que isso. Tipo o quê? Deus? Não, eu ia dizer que... Eu tô muito afim de continuar essa conversa, mas... acho que tem companhia. Você acha que ela me viu? Depois a gente se fala. Beleza. Boa sorte aí. Ah, Jake. Leve isso aqui, ó. O que é isso? Dá uma olhada. Oi. Oi. O que aconteceu com você? Eu te liguei um milhão de vezes e você não teve nem a consideração de me retornar. Peraí, eu perdi a parte onde você se desculpa por ter roubado meu carro? Você tá brincando, né? Tem ideia do que me fez passar? Fala alguma coisa. Eu fui à igreja hoje. Ah, é? O meu pai entrou para a igreja e depois largou a gente. Amy, eu não sou o seu pai. Então, o que que tá acontecendo? Você não vai à igreja? E quem é esse cara que tá sempre com você agora? O que você quer que eu faça? Que eu peça desculpas por você ter roubado meu carro? Tá legal. Me desculpa, vai. É só isso que você vai dizer? Desculpa? Amy, eu acho que não é uma boa hora pra isso. Tô cheio de coisa na cabeça. Sobre a gente? É assim? Você dorme comigo no sábado e depois se confessa no domingo? É assim que vai ser agora? Você não sabe do que tá falando. Pelo menos eu falo. Sabe o garoto que se matou? Sim. Eu conhecia. Tá, é triste, mas ele não era. Importante? Não, eu ia dizer que ele não era seu amigo. Ele era o meu melhor amigo. Jake, a gente tá junto há três anos e eu nunca vi vocês juntos. Nós crescemos juntos. Tá, então o seu ex-amigo quase acaba matando todo mundo. E você fica mal por isso? Esquece essa história. A culpa não foi sua. Então de quem é a culpa? Dele, dos pais, eu não sei. Mas não era seu trabalho cuidar dele, tá bem? Você pode cuidar de mim. Eu tô com muita coisa na cabeça. Eu sei no que tá pensando. Acha que existe um Deus? Como é que é? Ai, você tá tão estranho, amor. Vem. Eu levo você pra casa. Devolve minha chave? Não. E aí? Obrigado por estar me ouvindo. Esse é o primeiro dia da nossa série de questões sobre a vida. Você sabe que Deus não tem uma boa reputação hoje em dia com todas essas maluquices rolando no mundo. A gente pensa, por que Ele não faz alguma coisa? Por que Ele não faz isso parar? Eu não sei. Eu fico pensando se Deus também nos faz essas mesmas perguntas. Essa é da boa, cara. Pode querer. Isso é legal. Essa semana vai ser um inferno. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Tudo tá um saco. Quanto tempo, hein? A temporada acabou. Chega de antidoping. O professor B é um idiota. Parece que ele não quer que a gente tenha vida. O que é? Ah, nada. O que será que o pastor pensa sobre isso? Ele nem faz ideia. Não tem nada sobre fumar maconha na Bíblia. E Deus? Você acredita nisso? Você não. Eu acredito no que eu acredito. Por onde andou? Trouxe pra você. Você não viu que eu já tenho um? Só pensei que... Hum, café morno. Meu preferido. Isso é maconha? Não, não fumei. Jake. Oi. Oi. Andrea, né? É. Tá tudo bem? Tudo certo. Jake, alguém já te perguntou como você tá de verdade? Eu tô legal. As coisas hoje não aconteceram do jeito que eu queria, mas... Foi bom te ver na igreja. Você vai amanhã de noite? Amanhã? Vai. Ah, o Chris não te falou. Terça tem grupo dos jovens. Sete horas na igreja. Vai à igreja duas vezes na semana? Nossa. Eu tô te assustando, né? Ah, desculpa. Natalie e Carla, esse é o Jake. Tudo bom? E aí, Jake? O que foi? O que está rolando? Doug, Andrea, Natalie e... Carla. Carla. Eu perdi alguma coisa? Jake e eu estávamos só conversando sobre... Sociologia. Tá, tudo bem. Vamos dar o fora. O que você estava fazendo com aquelas garotas? Jake? Há quanto tempo está aqui fora? O tempo todo. E por que não entrou? Eu não sei. Eu não tenho certeza. Sobre o quê? Eu acredito que você acredita, mas... Por que tem tanto hipócrita aí? Eu sei que tem muito hipócrita lá dentro, mas... Deus também sabe. Eu sei lá, acho que sempre vai haver gente com medo, querendo se acomodar. Mas só que a questão não é essa. A questão é o que você vai fazer. Posso dizer que não quero me acomodar. Vale a pena? É, eu também me perguntava essas mesmas coisas. Mas num certo momento, você tem que se perguntar o que você quer da sua vida. Eu passei muitos anos tentando descobrir, agindo como se estivesse tudo bem. Mas chegou um momento em que eu precisava responder aquela pergunta. Existe alguma coisa além disso? Eu sou bem feliz. Isso não era suficiente pra mim, Jake. Se estiver mesmo disposto a procurar, não só experimentar... Eu estou dizendo, Jake. Vai descobrir que ele vale muito a pena. Eu não vou virar cristão de uma hora pra outra. Que bom. Porque eu não quero que faça isso. Suicídio na adolescência. Suicídio na adolescência. Fato sobre suicídio na adolescência. É isso aí. E aí? Olha só. Eu te perdoe. Que bom ser perdoado assim. Te liguei ontem. Ah, o meu celular está quebrado. Uh, maravilha! É disso que eu estou te falando, cara. Eu quero aquela amiga. Concordo contigo aí, Jake. Sexta vai ser a maior festa do ano. Vai ser irado. É o campeonato de beer pong, cara. É, e você é o cara, é o campeão. Olha, eu acho que não vai rolar. Qual é? Jake Taylor nunca perde uma festa. Você vai. Ele vai aparecer. Vamos fingir que os últimos dias não aconteceram. O que as três gatinhas vão fazer agora, a resposta certa é beer pong. Essa é a única resposta. Porque beer pong é muito maneiro. Aí, pessoal. Quero apresentar a vocês o homem com o recorde absoluto. O atual campeão, Jake Taylor. Jake! Olha ele. Jake! 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 Opa, opa! 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 O Jake vai ganhar de você, mané. Vocês dois conhecem as regras. Vamos agora jogar assim. Legal! Vai. Essa foi demais. Vai. Que que é isso, hein? Vai, mira, mira, mira. Mira, Jake. Mira, mira, mira. Eu quero ver. Ai, minha mãe, meu amor. Vai, 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 vai. Ah! Você é ruim mesmo, hein? Olha só! É uma aula. Isso. Quase, hein? Ai, vai, vai, vai. Olha ele aí, ó. Ele é o campeão. Vai, vai, vai. Vai, mira, mira. Aí, aprendeu, filho? Joga. Ai, que nojo. Cara, que nojo. Ele vai continuar. Não esquenta, ele não é barra pra você. Vai, joga. Isso, vai. Vai, mano. Se concentra. Vai, Jake. Vai lá, irmãozinho. Você consegue. Capricha. Joga. Joga naquele da direita. Jake, Jake, vai, vai. O que você tá fazendo? Pega a bola e joga. Ô, Jake, o que foi? Aí, Jake. O que foi, cara? Você tava acabando com ele. É, foi mal, cara. Eu não posso mais fazer isso. Como você não pode? Qual o seu problema? Cansei. Cansou de quê? O que foi, Jake? Jake, entrou pra igreja? Não, eu só tô vendo como funciona. Não acha que tá indo muito rápido? Não. Não sei, talvez... Eu só sei que eu preciso fazer isso. Não dá pra ver como é continuar sendo o mesmo Jake? O mesmo Jake que acerta uma bola de ping-pong num copo de cerveja? O que é isso? Eu nem sei se eu gosto desse Jake. Eu gosto desse Jake. Foi por esse Jake que eu me apaixonei no primeiro ano. Foi por ele que eu entrei pra Louisville. É com ele que eu planejo a minha vida. Isso ainda é por causa daquele seu amigo que se matou? Talvez, não sei. Eu já disse que a culpa não foi sua. Não foi você que apertou o gatinho. Por que todo mundo fica repetindo isso? Você não me escuta? Eu sei que eu não matei ele. Eu sei que eu não disse pra ele sair atirando na escola. Eu sei que eu não fiz nada. Nenhum de nós, aliás. Mas exatamente, Amy. Por que não fiz? Jake, você é o capitão do time de basquete. Você tá se preparando pra se formar. Você tem uma namorada. Você é o culpado. Ele salvou a minha vida. Ele o quê? Na sexta série, ele me tirou da frente de um carro e acabou sendo atropelado. Tá, então a questão é essa. O quê? Ele salvou a sua vida e você devia alguma coisa a ele. Amy, se eu não tivesse ignorado, você acha que ele estaria vivo? Eu não sei. Tá, mas olha, você tem que sair dessa, porque nada que você fizer vai trazer ele de volta. Eu não acredito que só tá me contando isso agora. Eu sinto como se você nem te conhecesse mais. Eu me sinto tão sozinho. Como se eu fosse a única pessoa no mundo que se sentisse assim, mas não importa. Isso não importa, não importa. Porque talvez eu não seja importante. É como se eu gritasse, fizesse de tudo pra que alguém me ouvisse. Mas o silêncio consegue ser mais alto que os meus gritos. O que eu tenho que fazer pra ser ouvido? Além de destruir o meu mundo, acabar com a minha vida? Morrer? Eu só queria que alguém me ouvisse e não ficasse com raiva por eu não ser feliz, porque eu não sou... Eu não sou feliz. Eu sinto como se eu estivesse preso em um mundo onde ninguém me quer. Em um mundo onde eu sou uma aberração, onde eu não consigo me encaixar e nem ser compreendido. Eu posso gritar o quanto quiser, mas não vai adiantar nada, porque... Ninguém sabe como ouvir. Talvez isso ensine uma lição a eles. Beleza, pessoal? Eu preciso de quatro voluntários. Esse jogo vai testar a masculinidade, a determinação e a insanidade de vocês. Beleza, eu quero Mud, CJ, Matt e Arona. Vamos lá. Isso. Beleza. Tranquilo, esse jogo vai mostrar quem consegue beber uma lata de refrigerante. Mais rápido. Estão prontos? Em seus lugares. Preparar e... Ah, espera um pouco aí. Eu esqueci de uma regra. Eu preciso que cada um de vocês tire uma de suas meias e coloque sobre a lata. Que coisa nojenta. É sério, gente. O gosto vai ficar incrível. Vamos lá. Não sejam tímidos, hein? Isso. Estão prontos? Não estou acreditando nisso, cara. É. Todo mundo pronto? Em seus lugares. Que nojo. Preparar. E agora... Ah, espera. Eu esqueci de mais uma regra. Eu preciso que vocês passem a lata para a pessoa que está ao seu lado. É. Vamos lá, gente. É isso aí. Muito bom, pessoal. Atenção. E vai. Beleza. Nós temos um vencedor. Olha ele aqui. Beleza. Muito bom. Beleza, gente. Todo mundo para os seus lugares. Agora vamos reunir a banda aqui. Oi. Você veio. Andrea, essa é a Amy. Fico feliz por ter vindo. Pois é, eu disse para o meu namorado que queria ver como era. Legal. Ah, eu tenho que ir. Que bom que você veio. A garota da direita é maconheira. A garota da direita é maconheira. O seu lugar é extremamente. Me leva embora. Por quê? Você vai ou não me levar para casa? Ainda não. Está bem. Amy, espera. Amy, espera. Você pode me levar para casa? Não. Não? Qual é? A gente acabou de chegar. O que está acontecendo com você? Eu não quero que eles fiquem me julgando. Quem? Olha só. Ou eles ou eu, Jake. Você pode ficar mais dez minutos, por favor. Eu quero que você conheça o Chris. Pode ser? Eu tenho que te contar uma coisa. O que é? Eu não quero falar disso aqui. Amy, eu não vou cair nessa. Deixa eu para lá, então. Fizeram uma pesquisa para descobrir os lugares em que as pessoas menos gostam de estar. As respostas mais comuns foram o departamento de trânsito, o dentista, a sala do diretor. Mas sabe qual foi o lugar mais votado? A igreja. Chata, preconceituosa, hipócrita. Por que às vezes somos exatamente o oposto do que ela nos ensina? Não é para ser assim, não, gente. A igreja é para ser um lugar onde você não tem que fingir que está tudo bem e que você não tem problemas. Um lugar onde você pode ser quem você é e não ser julgado por isso. Eu quero trinta segundos agora. Trinta segundos de silêncio. E quero que você se pergunte uma coisa. Quem eu julguei? Aí, você viu o jogo do Mingo? Cara, foi demais. Ela não parava de me mandar mensagem. Você viu aquele cara ali? Ontem ele estava com outra garota. Não, é... Eu não sei o que vai dizer, não. Que ridículo. Mas eu já falei para ele. É estranho, ok? Chega! Ninguém ouviu o que ele acabou de dizer? O que vai acontecer agora? A minha namorada veio aqui hoje e foi embora porque achou que iam julgá-la. Mas ninguém percebeu. O Roger entrou na escola e começou a atirar. Eu conhecia ele. E ele não era louco. Mas será que alguém parou para se perguntar por quê? Como foi que ele chegou ao ponto onde a única opção que ele tinha era se matar? Tem gente se matando por aí e vocês estão bebendo refrigerante numa meia. Assim... Qual é o propósito de tudo isso se vocês não fazem nada para mudar? O que acha que devemos fazer? Eu não sei. Podíamos andar juntos na escola. Otário! É uma boa ideia. Por que não almoçamos todos juntos no pátio? Jake! Oi, pai. Oi. Sua mãe disse que foi à igreja de novo. É a segunda vez essa semana? É, da outra vez fui ao grupo de jovens. Não tenho nada contra a religião, mas... Tem tempo para isso? Tempo? É. Você está no último ano. A universidade ainda pode cancelar a sua bolsa se tirar notas ruins? Está estudando? Estou. Acho bom. Não pode ser frouxo. Tem que correr atrás. É o que separa os bons dos melhores. Você tem a vida inteira pela frente. Não estrague isso. Relaxa, pai. Eu... Não vou desapontar você. Belo papo. Você acha que alguém vai aparecer? É, talvez. E aí? E aí, cara? Beleza? Põe a boa. Beleza. Beleza. O que é melhor do que essa inconsistência? Então, por que você espera para responder o que está realmente acontecendo? O que é o que está 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 acontecendo? Oi. Oi. Estou almoçando com os amigos ali. Vim perguntar se você quer ficar com a gente. Ah, eu tenho que estudar para uma prova, então foi mal Valeu, só queria dar um oi Sou o Jake Taylor Johnny Garcia Ei Era amigo do Roger, não era? Oi, eu sou a Andrea Esse é o meu novo amigo, Johnny E aí? Você vai se juntar a nós hoje? Não dá, ele tem que estudar É, pois é Eu tenho uma prova hoje, não dá Bom, nós estamos sempre por aqui Até mais, Johnny Me ajuda Inferno Nossa, você pode falar inferno, Jake? Qual é o seu problema? Eu só estou tentando malhar Tem certeza que tem tempo? Não tem nenhuma reunião secreta de algum grupo cristão? Doug, isso não é da sua conta Desde que você virou religioso, não tem mais tempo para os seus amigos Eu chamei vocês para almoçar com a gente todos os dias A gente? Qual é? Você pirou? A gente? Você e eu somos amigos desde a sexta série, meu camarada Você sempre teve tudo Jake, o melhor jogador Jake, o rei da formatura Sabe que é assim? Adivinha quem vai ficar com a Amy hoje? Eita, que isso Ela só está te usando, cara Ela nunca faria isso Ela é boa demais para você Some daqui, cristãozinho Oi Johnny? E aí, cara? Quer carona? Você não tem que fazer isso, cara Não, né? Entra Eu estava vendo a página do Roger E aí, eu vi você lá Vocês eram amigos? É, eu jogava videogame com ele Não pessoalmente, só online Você sabia que ele queria Você sabe Cara, eu Eu não achei que fosse sério Você sabia? Eu só vi umas coisas que ele escreveu online Só isso Ele não contou para ninguém? Não, eu não contei Eu já falei Eu não sabia que ele estava falando sério Desculpa Eu não estou com raiva de você Só quero saber o que aconteceu Já pensou igual ao Roger? O quê? De sair atirando na escola? Não Eu não disse isso Eu não sou o Roger, falou? É ali, à direita E aí, você gosta de videogame? Tem algum jogo bom? Você é muito maneira, tá ligado? É Olha o que eu trouxe pra você Pra mim? Que legal, obrigado Aí, se continuar fazendo isso Eu me apaixono, valeu? Do jeitinho que eu gosto Aí, tá sabendo que o Chris se meteu em confusão? Por quê? Ué, por causa do seu show na igreja Aquilo foi demais, cara Tá falando sério? Claro que é sério Ele não comentou nada sobre isso Claro que não Um atleta igual você vindo pra nossa igreja? Ele não quer estragar isso Do que você tá falando? Eu já vi isso antes É assim que funciona Fala sério Não tem prova hoje? Chega aí Welcome to the fog Welcome to resistance O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Johnny, vem comigo, eu quero te apresentar umas versões. Vai nessa. Eu não sei o que você fez, mas esse lugar está diferente por sua causa. Sabe aquela vez que eu meio que me exaltei na frente de todo mundo? Te causei problemas? Jake, eu já faço isso há muito tempo. E foi a coisa mais legal que eu já vi. Não esquenta comigo. Você acha que os personagens dos quadrinhos vão pro Sanford? Cara, como será lá em cima? Ah, tá bom. Olha só, falando nisso. Você se divertiu hoje. Claro, me diverti. Normalmente, eu não gosto de ficar perto de muita gente. Sacou? Aí. Tava pensando. Com que frequência as meninas depilam as pernas? O quê? Eu sempre quis saber isso. Bom, eu acho que depende da garota. Foi o que eu pensei. Você é um fofo. Essa conversa não terminou. Por que você tem sempre que falar sobre essas coisas quando eu tô indo pra uma reunião? Outra reunião? Às nove da noite? Não se atreva a me acusar disso enquanto eu me mato de trabalhar todo dia por você. O que eu devo pensar? Eu não tenho tempo pra falar sobre isso. Eu já estou atrasado por sua causa. Não se atreva a sair por essa porta. Já está aí? Então ouviu tudo? Estou ouvindo já faz um bom tempo. Não é nada. A sua mãe está exagerando. Está tudo bem, Jake. Foi só um mal entendido. É. Não se preocupe conosco. Só com você mesmo. Isso não vale a pena, pai. Não se preocupe conosco. Oi, senhora Dawson. Ô, Jacob, não tem o que fazer isso. Não me incomodo. Tá, então, pelo menos vem comer uns biscoitinhos. Você ainda é aquela formiguinha? Com certeza. Ah, esse gesso. Era o troféu dele. Por que não fica com essa foto? Eu sei que o Roger iria gostar. Obrigado. Tá. Obrigado pelas fotos. Obrigada a você. Eu sinto saudade de você. Eu também. Ah, senhora Dawson, eu sinto muito por não ter sido um amigo melhor pro Roger. Eu não sabia. Ninguém sabia. E eu sou a mãe dele. Ele era meu filho. Eu. Isso aí. Atualizar perfil Você está fazendo a diferença? Se conhece alguém que precisa de ajuda, visite este site ou ligue para este número. Faça minha vida valer a pena. Completando Perfil atualizado. Foi muito legal. Oh, Jake, você já chamou uma garota para sair? Tipo um encontro? É. Já. Acha que a Andrea sairia comigo? Andrea? Já tem um plano de jogo? Plano de jogo? Essa é a melhor parte. Se você fizer com que a garota se sinta uma princesa, ela cai direitinho na sua mão. Você vai estar junto quando eu falar com ela? Mas é claro que não. Então, vamos lá. Oi. Oi. Agora que já quebramos o gelo... Eu queria saber se você gostaria de sair comigo hoje. Que gracinha. Claro que sim. Legal. Eu nunca vi ninguém trazer as próprias coberturas para a sorveteria. Eu gosto muito de bacon. Quer experimentar? Não, obrigada. Está muito bom, hein? Eu costumava me cortar. Você? Meus pais se divorciaram e eu achei que a culpa era minha. Mas isso foi antes de eu conhecer Deus. As feridas sempre cicatrizam, sabia? Johnny. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Eu limpo. Espera aí. Espera aí. Foi mal. Não. Tudo bem. Tudo bem. Para mais? 經過. É. 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 Vamos lá. Você está bem? Fez falta na festa. Faz um mês que eu não vou a nenhuma. Eu sei. Cadê o Doug? Deve estar lá, apagado em algum canto. Eu roubei o jipe dele. Jake, eu preciso te contar. Eu... eu estou grávida. Eu... eu não sei o que... Tem certeza? Aham, tenho. A minha menstruação está atrasada. Eu já fiz quatro testes de farmácia. E é seu. Mas... e quanto ao Doug? Não, nós nunca... Nossa... Sua mãe sabe. Ela ia me matar. Ela tinha a minha idade quando eu nasci. Eu já perdi a conta de quantas vezes ela falou para me cuidar. Nossa... É, eu sei. Você já disse isso. Olha só. Tudo bem. Eu sei que é muita coisa para a gente assimilar. Só que... Eu decidi não ter o bebê. Eu quero... Você sabe. É assim? Jake, eu cresci sem pai. Eu não vou deixar... Mas a gente não devia tomar essa decisão juntos? Juntos? Você vai para Louisville daqui a cinco meses. Eu achei que... Não, Jake... Eu não vou ter esse bebê. Mas esse é o meu... Não, a decisão não é sua. Eu só acho que a gente devia conversar sobre isso. O corpo é meu. É o meu futuro. É, eu sei. Eu só... Só quero que pense um pouco antes. Você sabe o que vai acontecer se eu não tirar? O quê? Já viu alguma mulher grávida? É difícil de esconder. E o bebê, como é que fica? Ótimo. Você está fazendo eu me sentir ainda pior. Eu achei que essa história toda de religião ia deixar você mais compreensivo. Mas eu me enganei. Espera. Fica longe de mim, Jake. Amy, qual é? Vamos conversar. Mãe, o que aconteceu? O que houve? Aonde você vai? Para a casa da Tchê Jude. Pai, o que você fez com a minha mãe? Ela está chateada, né? Não, o que foi que você fez? Jake, A sua mãe me enviou com outra mulher. Ela, ela o quê? Ela quer que eu vá embora. Pai, qual é o seu problema? É uma via de mão dupla, sabia? Não sou só eu, mas acabou. Nós decidimos terminar há um tempo e eu tentei contar pra ela, mas... Você é inacreditável, sabia? Cansei de você. Não sou só eu, mas está aí. Não sou só eu. Não sou só eu. Não sou só eu. Pode que eu vá embora. Jake! Eu tô com um problemão, cara. É, Andréia. Eu estraguei tudo ontem à noite. Eu fui tentar dar um beijo nela, porque... Ela segurou na minha mão, aí eu pensei... Sei lá, cara, eu sou um idiota. O que eu faço, hein? Não importa. Não importa. Não importa, Jake, isso é importante. Eu estraguei a minha chance. Me ajuda, cara. Qual é o seu problema? Quer saber qual é o problema? Não importa se você estragou tudo. Não importa se ela não gosta de você e nem se ela nunca mais falar com você. O que é isso, cara? Cara, eu acho que ela não gosta de você. Não teria dado certo mesmo. Você é um péssimo amigo. É, sou assim. Por isso que eu me aproximei de você. Por isso que eu tô sempre te defendendo. Por isso que eu não contei a ninguém sobre o seu... seu probleminha. Eu não preciso de você. Nunca precisei de você. Eu tava muito bem até você me incomodar. Pelo menos você tá descobrindo agora. O que? O Chris falou pra ele ser legal com você. Você era tipo o projeto dele. Eu acho que não deu muito certo. Não sabia que você era um artista, Johnny. Eu tô enrolado. O que que tá vendo? Bom, é que... Meus pais estão se divorciando. Ai, Jake. Eu sinto muito. E... A Amy... Ela tá grávida. E como é que ela está? Ela quer tirar o bebê. Ela já se decidiu? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Ela não quer nem... falar comigo. Ela precisa saber que não está sozinha. Que você vai estar lá com ela. Mas eu passei a minha vida inteira sonhando em ir pra Louisville. Ela sabe disso. Você acha que era o sonho dela engravidar aos 18 anos? Você orou por isso, Jake? Deus? Não quero nem falar sobre ele. Não foi ele quem fez isso com você. É, mas ele também não o impediu. Olha, Chris, eu vou pra igreja. Eu leio a Bíblia e é isso que eu ganho em troca? Ele não tá te castigando, Jake. Tá, mas é o que parece. A minha vida inteira tá desmoronando. Isso não tá funcionando. Não vale a pena. Jake, Deus não é uma espécie de gênio da lâmpada e você não deve se... voltar pra Ele só quando as coisas vão bem. Ele está sempre com você. Então, por que a minha vida tá desmoronando? Talvez ela já estivesse assim, mas só agora você percebeu? A minha vida tava ótima. Jake, Deus quer muito mais pra sua vida do que simplesmente ela esteja bem. Tipo o quê? Eu não sei. Eu não sou Deus. Mas você precisa confiar nele. Eu não sei, cara. Olha, eu tô do seu lado pro que precisar. Mas nós sabemos aonde o outro caminho leva. Precisa decidir sozinho. Eu não sei. Eu não sei. Amém. Programa de basquete masculino. Carta de intenção. Oh, Deus, não sei se tenho o direito de estar com raiva de você, mas eu estou. Tudo o que está acontecendo comigo, eu sei que estou fazendo o possível para fazer a coisa certa, mas tudo à minha volta parece cada vez pior. O Chris disse que eu podia pedir a sua ajuda. Eu nem sei o que isso significa, mas eu sei que eu preciso. Não tenho mais a quem recorrer. Tudo o que eu sei é que eu não posso fazer isso sozinho. Senhor, por favor. Me dê forças para eu fazer a coisa certa. Senhor, por favor. Clínica de Saúde da Mulher O que você quer, Jake? Eu preciso te ver. Eu não posso fazer isso agora. O que é? Não dá. Tenho que falar pessoalmente. Eu já me decidi. O quê? O que houve? Eu estou bem. Onde é que você está? Eu estou num café. Aqui no plaza. No plaza? Amy. E aí E aí E aí Ami, o que houve? O que você quer comigo? É que eu acordei hoje decidido que eu tinha que falar com você. Eu sinto muito pela maneira como eu reagi no outro dia. Eu não sei como é estar no seu lugar e acabei só piorando as coisas. Para! Tá legal! Eu não posso fazer isso. Eu sei que não, mas nós podemos. Você vai embora! Não, sai daí! Não. Eu não posso deixar você fazer isso. Esse é o seu sonho. É a minha escolha. Você não sabe o que está fazendo. Amy, sei sim. Eu não posso ter esse filho. Você passou a vida inteira tentando fazer as pessoas gostarem de você. Eu ia perder tudo por isso. Você não vai me perder. Eu estou com medo. Eu... Eu não estou preparada para ser mãe. E nem eu. O quê? Quer dizer... Ser pai. Eu não estou preparada para ser pai. Mas eu estou aqui. Não importa o que aconteça. O que você decidir. Tá. Eu vou pensar. Mas não prometo nada. O que você está fazendo com ele? Eu estava limpando o seu quarto. O que significa isso? Eu não vou mais. Como é? Eu mudei de ideia. É? Quando foi isso? É complicado. Jake, não tente se vingar de mim dessa maneira. Isso não tem nada a ver com você. Sabe quantos garotos matariam por uma oportunidade dessas? Tipo você? Olha, Jake. Pensa um pouco. Essa bolsa é tudo o que você tem. Não é mais. Querido. Eu pensei que fosse seu sonho. O que está acontecendo? Eu não posso ir. Por que não pode? Amy. O que tem a Amy, querido? A Amy está grávida. Ah, me diz que você está brincando. Jake, ela não pode te obrigar a ficar. Não é nada disso, tá legal? Essa é uma escolha minha. Está escolhendo arruinar a sua vida? Você entende bem disso. Ah. O ovo dureceu. O seu encontro com o Johnny foi interessante. É, foi meio constrangedor. Você o tem visto? Não, eu liguei para ele, mas ele não retornou. Vou tentar ligar de novo. Oi, Johnny. Aqui é o Jake. Eu estou aqui com a Andrea e a gente queria saber onde você está. Preciso falar uma coisa com você, então liga para mim. Eu só preciso pegar uma coisa. Nós sempre somos os últimos a sair. Calma aí, garotão. Aquele jogo da meia com o refrigerante foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi. É, eu li no livro de como perder o posto de líder do grupo de jovens. Como estão as coisas? Eu nunca mais vou fazer sexo. Deixa de besteira. Sua esposa vai ser muito infeliz. E aí, vocês conversaram? Já. Eu acho que a Amy vai ter o bebê. Que bom. Seus pais já sabem? A minha mãe chorou. Como se precisasse de outro motivo. E... Tá, mas e seu pai? Eu não me importo mais com a opinião dele. Olha, eu queria conversar com você e com a Amy. A gente podia se encontrar um dia desses. Jake é o pai. Amy, a vadia do pai. É verdade? Você é uma vadia. Vaza. O que está acontecendo? Você tá bem? Onde arrumou isso? Me diz você. As coisas não são assim. Sempre soube que ela era uma vadia. O cara não chama ela de vadia. O quê? Chamar de quê? Chamar de quê, Jake? É isso que ela é, uma vadia. E você tem o seu grupinho de Jesus, que faz tudo o que você manda. Você é o maior hipócrita de todos. E ninguém... Ninguém tem dúvidas disso, porque você... não vale nada. Péssimo! 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 Não vale nada! Não vale nada! Péssimo! Estamos ali, Jake. O grupo está um pouco menor. Não me diga que não sabem. Nós sabemos. Bom, até mais. Olha, Jake, não importa. Além do mais, quem sou eu para julgar? Não sei, você é do tipo perfeita. Não, eu não sou perfeita. Se você soubesse dos meus erros... Não importa. Todos temos problemas. Como é que você deixou isso acontecer? Amy, me desculpa. Eu te disse, todo mundo me odeia. Ninguém te odeia. Vai ficar tudo bem. O que é? Valeu. Eu tenho uma caixa inteira, se precisar. Por que você está sendo legal comigo? Eu não sei. Eu... Acho que sei como é se sentir sozinha. É uma droga, né? Vocês vão almoçar com a gente ou não? Claro. Eu fiquei muito surpreso quando meu filho me contou que um dos seus alunos engravidou a namorada. Como é que Danny sabe disso? Ele ouviu vocês dois conversando no seu escritório ontem. Olha, o seu filho não tem o direito de... Tem razão, mas ele ouviu e agora eu sei. Eu não fico muito à vontade com esse garoto por aqui. Não fica à vontade? Sabe, Mark, na maior parte do tempo, eu não sei se esses jovens ouvem uma palavra do que eu digo. Mas esse garoto está começando a entender e dá pra ver isso. E ele está passando por um momento difícil. Você julgou ele sem nem se dar ao trabalho de conhecê-lo. Você nem sabe o que está acontecendo na vida dele. O Jake é quem devia estar ensinando pra gente o que é seguir a Deus. Hoje eu quero dar a vocês a oportunidade de reagir. Alguns de vocês vieram se sentindo completamente sozinhos. Alguns de vocês estão aqui sofrendo por causa de outra pessoa. E sabe qual deve ser a sua reação? Mostrar a essa pessoa o amor incondicional de Deus. Eu não estou dizendo que vai ser sempre fácil, mas não desistam. Tudo à minha volta está desmoronando. Eu queria poder consertar isso. Ninguém se importaria se eu sumisse. Acho que a vida fica cada vez pior. Acho que a vida não me quer também. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Acho que não. Acho que é mentira. É só treinamento. Mas a gente sentiu vocês mesmo. Sabe o jogo que voltou antes? Não. Não. E aérea incêndio sim. Não é treinamento não. O pessoal está surtando. Não sei. Isso é estranho. Parece que é sério. Preciso que tranquem o pátio. Ninguém sai enquanto não soubermos o que está acontecendo. Ah, tá. O que está acontecendo? Muito bem, pessoal. Escutem. Isso não é um treinamento. É para valer. Temos uma ameaça de bomba aqui hoje. A polícia está lá dentro vasculhando o prédio. Vocês vão ficar aqui até que eu diga o contrário. Quem sair vai ser expulso. Isso não é brincadeira. Principalmente nessa escola. Se alguém tiver alguma informação que possa ser útil, precisam me falar. Eu vi um garoto estranho hoje mais cedo. Eu não sei onde ele está, mas... Eu não estou quase a sério. Explica pra ele. Tá. Tudo bem? Obrigado. Tá. Tá. O nome bate com o celular. 10-4, acho que temos um suspeito. Você conhece o Johnny Garcia? Johnny Garcia? Sabe me dizer onde ele está? Você deve estar brincando. Olha, o Johnny está aqui. Johnny Garcia. Levante-se. Tire a mochila e dê pra minha parceira. Precisamos dar uma olhada no seu celular. E eu não estou com ele. Não? Então precisa vir conosco. Você não quer fazer isso, cara. É tarde demais, Jake. Como se você ligasse... É com esses nerds quietinhos que a gente tem que ter cuidado. Tô falando. Jônia. O que ele está fazendo? Não foi ele. Ele precisa de ajuda. Você vai ser expulso. Meninas, o que você está vendo? Eu não estou me sentindo muito bem. Ela está grávida e precisa de ajuda. Jake! Jake! Eu não estou me sentindo muito bem. Deixa eu ir, Clyde. Isso não é legal, Jake. Eu tenho que resolver isso. Parado. Mãos pra cima. Não foi ele. Eu sei quem foi. As coisas mudaram. Por que eu trouxe ele? Por que eu estou aqui ao invés do seu pai? Só me tira daqui, tá, Chris? Eu não fiz nada de errado. Peraí, onde você vai? Não parece que você fez alguma coisa errada. Não foi culpa minha, tá? Alguém armou pra cima de mim. Eu não mereço isso. Encontraram você com o telefone dele. Você não engana ninguém. Você não pode me deixar aqui. Eu não vou deixar você aqui. Você vai ser detido até o seu pai ter tempo de vir te buscar. Tá. É com você, Jake. Você não pode fazer isso. Você vai ser demitido. O que quer que eu diga, hein? Que eu errei? Ah, vá pro inferno. Quem precisa de você? Eu não preciso. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi um acidente, tá? Eu entrei em pânico. Eu não sabia. Desculpa, droga. Desculpa, tá legal? Eu fico. Por que está fazendo isso? Não tenho certeza. Me desculpa. Perdi meu amigo e não soube porquê. Gostaria de ter agradecido a você quando eu era vivo. Roger, jamais te esquecerei. Agora eu entendi direito. Pensei ser a única como você. Você salvou minha vida. O Frank e a Jen são pessoas maravilhosas. Eles são nossos amigos há muito tempo. E estão loucos pra conhecer vocês desde que eu contei a eles. Estão muito entusiasmados com a ideia de adoção aberta. Você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Tá bom. Pode entrar. Essa é a Jen e o marido dela, Frank. Oi. Ah, isso é pra você. O quê? Por quê? É uma coisinha pra expressar nossa imensa gratidão... Por seu presente maravilhoso. Você é a resposta às nossas orações, Jen e Frank. Nós queremos que faça parte da nossa família. Foi muito bom conhecer você, Karen. É um prazer finalmente conhecê-la. Você é linda. Olá. Oi. Tudo bem? A vida é uma jornada. Ela não leva a um destino exatamente, mas a uma transformação. Se olharmos pra trás, não parece que os nossos melhores momentos vieram em meio aos momentos mais difíceis? Mas Deus nos fez para vivermos em comunidade, para a gente rir, chorar, sofrer e comemorar uns com os outros, não importa pelo que estivermos passando. A transformação é difícil e nem sempre acontece como imaginamos. Mas precisamos nos lembrar que mesmo enquanto lutamos para confiar nele, ele sempre confia em nós. E ele encherá nossas vidas com amor e propósito, se assim permitirmos. E a melhor parte dessa jornada é que às vezes o Deus do Universo nos deixa fazer uma pequena parte para mudar o mundo. Olha só. Isso não é demais? Ela é linda. Levou um semestre a mais, mas você conseguiu. Estou tão orgulhosa de você. Eu te amo, mãe. Que bom. Mas não fica brava comigo. Por quê? Jake, apesar de tudo, ele é seu pai. Eu pago a gasolina, se tiver um lugar. Ok. Valeu. Vou sentir falta da sua mãe. Valeu. Que uma graça. Ah, isso é pra você. Obrigado. Valeu. Muito obrigada por ficar comigo. Queria que viesse comigo. Preciso ter certeza de que esse é o meu sonho também. É. A gente vai descobrir. Me liga hoje à noite. Ligo. Claro. Tá bom. Jake, eu queria te dizer isso pessoalmente, mas é estranho. Lembra daquela vez que você me perguntou se eu já me senti como o Roger? Eu disse que não. Mas... Eu menti. Eu pensava o tempo todo em me matar. Eu já tinha até escrito uma carta para a minha mãe explicando o porquê. E aí, do nada, você apareceu e me convidou para almoçar com vocês. Eu não sei o que seria de mim se você não tivesse feito isso. Eu só queria dizer obrigado. E aí, do nada, você... I want you to shine Shine on, shine on And I want you to shine